Prova, estamos esperando o parceiro chegar lá de cima, previsão de chegada, mais ou menos aqui entre 15 minutos e 3 horas. Olha o gibizinho básico aqui, tem até a dobra aqui, qual que é a melhor página do gibizinho? A melhor página do gibizinho é o que já passou, é o que eu já lipo. 240 barcos, mais 5 da organização, 245 barcos se juntando e indo agora para o PC6, e aí eles largam os barcos e saem caminhando. Vamos conferir essa. Por aqui tem mais ou menos, tem um bom pedaço e a bicicleta que vai ser bem mais puxada. Vamos embora. Está bem isso, pavão. Como é que nós estamos aqui? Tudo bem. Estamos no PC6, aqui as equipes saem, atravessam nadando e seguem de trekking por 1h30, 2h até o PC9, onde eles pegam a bike. A prova está boa, estamos bem posicionados e agora vem a caminhada, que é essa que é dura.